Savanarito Mãe que está na savana Anny Bastata na savana Joe Pretoquita na savana Courtney E Roxy Josh Sage Stace Lexi Babe E Mimi My boyfriend is a vampire Sage Sage Que me espose O que eu comi O que eu comi O que eu comi O que eu comi Associa Na cozinha Vê 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 I Ó Savana? Savana? Oh, não! Eu me tornou em um vampiro e... E me despeguei. Por que exatamente ela? Eu me errei. Ela é como uma mamãe. E... Ela se desceu por mim. Oh! Eu preciso ir na polícia. 112. Aua! Aua, como você quer? Vem logo! Eu quase morro! Mas eu vou ver se o Dr. é liberado. Vamos ver. Aua! 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 Eu não me despeguei. Aua! Oi, o cara é muito grande. Olá! Está vendo? É um... Um.. Um... Um... a Bibi li? Ah, é claro! Moisés-lhe a dizer um já um meu... um minuto então eu também... um... é o que eu vou dizer. É o que você está... o que você quer dizer? Sim, está ali. Acho que... fio... Acho que eu não estava tão comme ça. Vou fazer tudo. Vou pegar tudo. Eu vou pegar. E aí! E aí! E aí! E aí! Estou me xingi. Ah... Estou tá. Estou. Eu sei. Sim, aí está. Estou certo. Estou bom... Aí... Estou bom. Um pouco de восп closestão. waar do outro tú é o bنا? O que é o que está na sua... O que é o que está na sua... O que é o que está na sua... Não tem que estar lá... Oh... Não é tia tudo, mamícita. O que é a minha cor... É isso, mamícita? Sim, você vê alguém em casa em casa? Não... Gredite se muito por você. Posso ver o que eu estou a ver? Não... Não, não se torne um outro carro... Então... Agora... 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 Vamos lá... Mãe... 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 Estou a ver. Ok... Então... O... Não, 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 não... O... OMG... Estou a ver. Ou seja, vamos ver como essa é a área para a área. Estou a ver... Estou a ver, como querão? Mas eu ainda não vi o que estava aqui. Traga-se a fazer operação. Operação? Oh, não. Estão aqui, está aqui, espera! E, olha aqui! E, é bem, é bem! Sava? OMG, não tem que me ver. Veja o que? Onde? O... Muita! Muito bem! ry! O... O... Onde? Não se nota... O... Como você faz? Não há nada. Não há nada. Sério, como você faz aqui? Eu sou um médico. Você é um médico? Sim, eu sou. Onde eu sou? Onde está? Por quê? Minha casa. Eu tenho uma casa na casa. Eu tenho uma casa? Sim, eu tenho uma casa na casa. Sim, eu tenho uma casa na casa. Eu tenho uma casa na casa. Eu tenho uma casa na casa. Eu tenho uma operação agora. Como? A operação? Sim, a operação. Mas por quê? Porque assim. Você é preciso. Você não consegue. Eu tenho uma casa na casa. Ok. Agora eu preciso te péssimo. Seja, eu tenho uma casa na casa. Seja! Sim? Eu tenho uma casa para péssimo e outras coisas. Ok. Agora. Agora vamos começar a operação. Mila, nós nos se preparamos. Coda você? Sim. Coda? 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 Só para ver. Coda? 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 Não sei. Eu sei. Eu sei que há algum lugar. Coda? Coda? Não tem um lugar. Coda? Não sei. Vamos ver. Vamos ver... ...iz cilhota casa. Ok. Eu vou te dar para o gudget-o. Ok. Agora é mais importante a minha! Ok. O, bisquete! Ok. Olha! Savanha? Não, não é. Savanha? 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 Ooooooh! Savanha? Eu vou te dar para o gudget-o! Eu vou te dar para o gudget-o! Eu vou te dar para o gudget-o.